Aqui do comentário do Nicolas Abreu 3759, aqui foi no vídeo de instalar o FIFA 23 no MacBook Air com o chip M1, ele falou aqui não deu nada certo. Aí precisa verificar, Nicolas, a gente não colocou no vídeo o link para download das ROMs e também não colocamos o link para você instalar a firmware, porque dependendo do que a gente colocasse nesse vídeo, poderia ter algum problema com relação a Nintendo e etc, então a gente não colocou, a gente só explicou como funciona. Então entra lá no site oficial do emulador, entra também em sites que forneçam ROMs para baixar, que é bem tranquilo de você achar na internet, você acha super fácil e aí qualquer dúvida pode deixar um comentário mais específico do que não deu certo para a gente trazer um vídeo aqui no canal para falar um pouquinho sobre a sua dúvida e até mesmo explicar como resolver, mas precisa tomar esse cuidado. Uma coisa que eu notei essa semana, depois que eu gravei o vídeo, inclusive até fiz um teste aqui, é melhor quando você for baixar a ROM de um jogo, baixar na versão NSP e não na XCI, tá bom? A NSP, ela vai ter aí uma compatibilidade melhor com relação a jogos e etc, então dá uma olhadinha nesse quesito aí, porque acredito eu que você não vai ter aí problemas se você conseguir aí seguir aquele passo a passo que eu expliquei lá no vídeo, tá? Ainda continuando sobre esse tema de jogando FIFA, né? Aí no caso do FIFA 23 no MacBook, aqui no caso não é o mesmo vídeo, né? Foi no outro vídeo jogando FIFA 23 no MacBook, o Fabrício Augusto 6324 comentou. Não tem como querer mil likes se não ensina a parada completa, kkkkk. Nesse caso aqui, o Fabrício, a gente não explicou realmente como que funcionava, porque a gente queria trazer dois vídeos separados, né? Um mostrando que funciona o FIFA 23, até porque isso é uma novidade, né? Eu, pelo menos, eu não tinha encontrado nenhum site que explicava ou uma pessoa que explicasse no YouTube, a gente foi o primeiro a fazer isso aqui, mostrando que funcionava o FIFA 23 no MacBook Air com o chip M1 ou no MacBook em si. E aí a gente separou um para mostrar essa curiosidade e outro para explicar. Inclusive, quando você comentou esse vídeo, não tinha ainda o vídeo explicando como configurar, tá? Agora tem. Então dá uma olhadinha aí no nosso canal para você acompanhar aí e saber como configurar também no seu MacBook. Acredito eu que você tenha o MacBook também.